Hoje, pra começar, eu escolhi um assunto bem bacana, que é ondas. Ondas, não dá pra falar de música, não dá pra falar de áudio sem falar de ondas. Tudo é onda, gente, tudo é onda, tem onda pra tudo quanto é lado. Pelo menos, quando o assunto é som. Afinal, o som, ele é feito de ondas, né? Ele é constituído de ondas que se propagam num espaço, ou que se propagam na matéria. E os nossos ouvidos são conversores de sinais mecânicos, ou seja, eles convertem essas ondas mecânicas em sinais elétricos. Eles enviam esses sinais pros nossos cérebros e nós percebemos isso como som. E o som é, então, a matéria-prima da música. Afinal, é com o som que nós fazemos na música. Você pode até dizer que a matéria-prima da música são as notas musicais. É o dó, o ré, mi, fá, sol, lá, si, mas não. São os sons, afinal, as notas musicais são apenas uma representação teórica desse fenômeno natural que acontece na natureza, que são os sons ou as ondas que se propagam, então, pelo ar ou por qualquer espaço físico. E nós entendemos isso como som. E o som, assim como a música, está presente na história da civilização já faz muito tempo. A verdade é que desde a antiguidade que o ser urbano já está lidando com essas ondas sonoras e criando sons através de instrumentos musicais. Inclusive foram encontradas flautas ou o que se acredita que eram flautas rudimentares de mais de 40, 50 mil anos atrás, uma coisa assim. Quem conhecia já e o som se manifestava através das ondas eram os gregos, sim, os gregos. Aliás, a música era muito, muito famosa na Grécia já, né? A música era uma coisa, é muito comum na Grécia. Essa música estava lá por todos os lados, sabemos disso justamente graças a várias cerâmicas que trazem representadas graficamente vários momentos com a música. E existiam já vários instrumentos musicais com sonoridades diferentes que acabaram influenciando os instrumentos que temos até hoje. Como é o caso, por exemplo, do Forminix, que era uma espécie de lira mais antiga. Ela tem esse nome justamente porque o primeiro cara que tocava esse instrumento chamava-se Forminix Terpander. Era um grego do século VII antes de Cristo. Era, na verdade, uma lira e era utilizada para acompanhar cantores, poetas, enfim. A Grécia tinha uma vida cultural muito intensa e a música, ela estava por trás de praticamente tudo, inclusive do teatro e tudo mais. Tinha também o Aulus. O Aulus era um ancestral do oboé. Era, na verdade, era um jeito fácil de falar duas flautas ou dois oboés, que eram muito comuns em representações gráficas. Dizem até que os espartanos utilizavam o Aulus como um instrumento militar, né? Era uma banda do exército, eram de tocadores de Aulus. Mais do que apenas instrumentos musicais e músicas por todo lado e uma vida cultural intensa, os gregos também já tinham uma boa ideia do que acontecia quando se diz respeito ao fenômeno físico do áudio. Ou seja, que o som se propaga em ondas através do espaço. Tinha, inclusive, um filósofo muito famoso, conhecido, o Aristóteles. O Aristóteles já afirmava, por exemplo, que os sons deviam se comportar de uma maneira parecida, como quando atiramos uma pedra num lago e podemos, então, perceber aquelas ondas que vão se propagando. Foi ele também que disse que provavelmente o som só era capaz de se propagar por algum espaço físico. O som não se propagaria no vácuo. É por isso, por exemplo, que se você já foi em algum estúdio, você sabe que tem a sala acústica da sala técnica e que geralmente é dividida por uma janela, por um vidro. E esse vidro é uma técnica utilizada justamente para se isolar completamente o áudio, é deixando um espaço de vácuo entre esses dois vidros, porque o som não se propaga no vácuo, apenas no espaço físico. Uma outra maneira bacana de comprovar isso é justamente o reverso, aquela brincadeira do telefone com fio, quando você tem duas latinhas com fio e você consegue se comunicar com outra pessoa. Não sei se você brincou disso quando era criança e eu brincava. Se você nunca fez, faz, é bacana. Não, não precisa, né? Hoje tem celular para tudo quanto é lado, não vai ficar aí amarrando. Não, mas para entender com o funcionamento do áudio, de repente é legal e pode ser uma brincadeira legal para a molecada e para a criançada. Mas voltando então à Grécia, tinha também um outro filósofo, esse sim foi muito, muito importante para a música, que foi o Pitágoras, o Pitágoras de Samos. Vivia lá na Grécia e tinha um vizinho ferreiro muito barulhento que ficava lá martelando o dia todo e apurrinhava a vida do Pitágoras, que percebeu que quando essa corda vibrava, esticada, acontecia alguns nós. Ele chamou isso de sequência harmônica, banda audível, quer dizer, existe uma faixa de frequência que o nosso ouvido é capaz de perceber. E aí E aí Tchau, tchau.